Atenção senhoras e senhores, muito boa tarde. Comunicamos àqueles que estão acompanhando pela TV Câmara que nós estamos em plenário para darmos início à sessão ordinária. Solicito do senhor secretário, hoje vereador Alex, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Atenção senhores vereadores para a primeira chamada. Atenção senhores vereadores para a primeira chamada. Alex na secretaria, vereador André Sacco, vereador André Capriotti, vereador Tony Olo, presente, vereador Batista Comunidade, vereador Dinei Simão, presente, vereador Cláudio da Locadora, vereador Fábio Yamato, vereador De Paula, presente, vereador Jair Assaf, na presidência, vereador Josias da Jucco, presente, vereador João Góes, presente, vereadora Karen Gaspar, presente, vereadora professora Mazé, vereador Marluís Guidi, presente, vereador Maluco Beleza, presente, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins, Sebastião Bognar, presente, vereador Valdir Roque, presente, vereador Valdemiro Ventura, presente. Atenção senhores vereadores para a segunda chamada. Vereador André Sacco, vereador André Capriotti, vereador Batista Comunidade, presente, vereador Cláudio da Locadora, vereador Fábio Yamato, vereador professor Amazé, vereador Rogério Silva, vereador Rogério Lins. Após a segunda chamada, 15 vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental e sobre a proteção de Deus, daremos início à sessão ordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Registramos a presença do secretário de Economia e Finanças da nossa Prefeitura, do senhor Pedro Sotero de Albuquerque. É com prazer que recebemos o secretário em plenário nesta tarde. Solicito do senhor secretário que proceda a leitura da matéria destinada ao expediente. Projeto de lei da autoria da nova vereadora Karen Cristina Gaspar dispõe sobre a obrigatoriedade das farmácias e drogarias, mantê-las, recepientes de coleta de medicamentos e cosméticos e insumos. Projeto de lei de número 6 de 2016, do novo vereador Jair Assaf. Altera a redação da letra e do inciso 2 do artigo 38 da lei complementar de número 139, de 24 de novembro de 2005. Projeto da mesa diretora de número 25 de 2016. Dispõe sobre o reajuste de remuneração dos servidores da Câmara do Município de Osasco. Leitura das indicações, senhor presidente. Atenção, senhores vereadores, para a leitura da matéria dos senhores vereadores, também aqui, que está tramitando no expediente. Indicação do novo vereador André Saco Júnior. Manutenção e iluminação pública na rua Espírito Santo, no Rochidale. Indicação do novo vereador Rogério Lins. Indica instalação de edutor de velocidade na rua Agenô Domingues, de fronte número 114, no quilômetro 18. Indicação do novo vereador Sebastião Bognar. Indica troca de tampa de boca de lobo na rua Natanael Tito Salmão, na altura do número 369, no centro. Indicação do novo vereador Valdir Pereira Roque. Indica manutenção e iluminação pública na rua Princesa Isabel, no Quitaúna. Indicação do novo vereador Maluco Beleza. Indica manutenção de bueiro na Avenida dos Autonomistas, de fronte ao número 5.367, no quilômetro 18. Indicação do novo vereador Maria José Favarão. Indica serviço tapa-buraco na rua Anuviaduto, presidente doutor Tancredo de Almeida Neves, no Piratininga. Indicação do novo vereador Professor Mar Luiz Guidi. Indica poda de árvore na rua Rio Paraíba, de fronte ao número 352, no IAPI. Indicação da nova vereadora Karen Cristina Gaspar. Indica poda de árvore na rua Duclesse Rovai, próximo à pizzaria Della Italiana, no Santo Antônio. Indicação do novo vereador Josias Dajucco. Indica implantação de faixa de pedestre na Avenida Salvador Sindônia, de fronte ao número 225, no Joaguaribe. Indicação do novo vereador Cláudio da Locadora. Indica serviço tapa-buraco na rua Doutor Milton Coutrin, de fronte ao número 100, no Portal do Oeste. Indicação do novo vereador Depaula. Indica desobstrução de rede de esgoto na rua Acatuba, na altura do número 177, no Rochidale. Indicação do novo vereador Dinei Simão. Indica instalação de redutor de velocidade na rua Mário Quitéria, de Jesus, no Padroeira. Eram essas as indicações, no presidente. Felicito do senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para discussão e votação das matérias constante no expediente. Questão de ordem. Só queria pedir à vossa excelência que, no momento oportuno, nós pudéssemos ouvir a comissão de moradores do Conjunto Miguel Costa. Nós temos aqui presente o Paulo Conceição, o Pedro, a dona Fátima, que está aqui, o Leandro Ribeiro e o Marcelo. Então, pediria à vossa excelência que o plenário dessa casa, que nós pudéssemos ouvi-los nas reivindicações habitacionais do Conjunto Miguel Costa, que, tanto já discutido aqui por esse plenário, tanto já discutido na prefeitura, que até o presente momento não tomaram nenhuma iniciativa. Muito obrigado. Perfeitamente, senhor vereador. Tão logo termine a sessão do expediente, estaremos à disposição da comissão. E solicito do senhor secretário e que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alex da Academia, na secretaria. Vereador André Sacco, presente. Vereador André Capriotti. Vereador Toniolo, presente. Vereador Batista. Vereador Dinei Simão, presente. Vereador Cláudio Delocadora. Vereador Fábio Amato. Vereador De Paula, presente. Vereador Jair Assaf, na presidência. Vereador Josias Dajucco. Vereador João Góes, presente. Vereadora Carly Gaspar, presente. Vereador Amazé Favarão. Vereador Mário Luiz Guidi, presente. Vereador Maluco Beleza. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Vereador Sebastião Bognar, presente. Vereador Valdir Roque, presente. Vereador Valdemiro Ventura. Presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Vereador André Capriotti. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio Delocadora. Vereador Fábio Amato. Vereador Josias Dajucco. Vereador... Professora Mazé Favarão. Vereador Maluco Beleza, presente. Vereador Rogério Silva. Vereador Rogério Lins. Três vereadores presentes, senhor presidente. Havendo número regimental, solicito do senhor secretário a leitura do primeiro item, ou melhor, da primeira moção a ser discutida e votada. Moção de número 115, 2016, do novo vereador Valdir Roque, solicita moção de congratulação a todos da coletividade estudantil pela conquista da implantação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em discussão, a moção de número 115, do novo vereador Valdir Roque. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador. Para discutir. A senhora se dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, você que está aí nas galerias, aqui da Câmara Municipal de Osasco, você que está nos vendo pela internet, pela TV Câmara, uma boa tarde, jornalistas presentes, aqui o vice-presidente da OEO, o Gudo Bela, seja bem-vindo na casa aqui, com a Débora, seja bem-vindo. Quero, com muita satisfação, agradecer a presença do secretário de Finanças aqui, que tem uma missão muito dura, que é o Pedro Sotero. Viu, Pedro? Seja bem-vindo aqui. Bem, essa moção de número 115, moção de congratulações a todos da coletividade estudantil pela conquista da implantação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar as merendas em todo o Estado. Eu não posso ser injusto, porque a bancada do PSDB, se não me engano, há três semanas atrás, ela protocolou também uma moção que parabeniza... É uma moção, não é? Que parabeniza, sim, o deputado Celso Gigo de ter assinado. E isso a gente não pode ser injusto. A gente tem que falar que parabéns aos deputados da Assembleia Legislativa, onde assinaram essa CPI. E essa CPI é superimportante, porque a circulação que tem nos jornais, na Boca do Povo, nos rádios, é da importância de a gente ter uma CPI para avaliar o que aconteceu dos desvios da merenda. Por isso que essa moção é importante, mas importante também do movimento estudantil, dos jovens, não só dos parlamentares, mas da sociedade civil e principalmente dos jovens estudantis, que foram, ocuparam as escolas, ocuparam a Assembleia Legislativa, reivindicando que fosse apurado diretamente o que aconteceu. Como eu tenho que ser uma pessoa justa, a CPI, o que ela é? Ela vai ser encaminhada e vai começar a ter a investigação. E isso que é importante. As investigações têm que ter para mostrar para a sociedade o que aconteceu. Os estudantes, que aí eu me curvo e falo que parabéns, que eles foram importantes também de pressionar o Poder Legislativo, os deputados de várias colaborações partidárias, que assinassem. E o presidente, Fernando Capês, abriu a CPI. E essa discussão era importante para esclarecer. Mas, um leve, um breve relato dos estudantes. Os estudantes que ocuparam as escolas públicas e a Assembleia Legislativa, a LESP, São Paulo, nas duas últimas semanas fizeram um grande marco histórico na luta estudantil, para abrir uma investigação sobre a máfia da merenda, que se instalou no governo do Estado de São Paulo. Na última terça-feira, ficou acertada a criação de uma comissão parlamentar, CPI, da merenda, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aberta já, hoje, instalada, outros cinco... Já, a CPI da merenda terá um prazo de 120 dias para investigar as supostas fraudes no fortalecimento da merenda, no fornecimento da merenda para escolas no Estado de São Paulo, incluindo escolas técnicas, estaduais e federais. A comissão será composta por nove integrantes titulares e nove suplentes. Eu, para terminar, eu peço a votação de todos os parlamentares que têm aqui, todos os partidos, que é importante a gente esclarecer o que aconteceu e o que pode acontecer com o erário público, e principalmente com a merenda dos alunos da rede estadual. Por isso que eu peço o voto favorável nessa moção. Obrigado. Continua em discussão a moção do laberador Valdir Roque. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, laberador. Em discussão. Para discutir. Vossa Excelência se expõe de cinco minutos. Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, quero cumprimentar aqui o secretário de Finanças, o senhor Pedro Sotero, aqui presente. Quero, senhor presidente, quero saudar aqui o vereador Valdir Roque pela moção que apresenta, uma moção de congratulação a toda a coletividade estudantil pela conquista da implantação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar as Merendas em todo o Estado. Vale ressaltar que nós apresentamos também uma moção de congratulação uma moção de congratulação ao deputado Celso Gílio por ter assinado também o requerimento de abertura de CPI no Estado para investigar a merenda escolar, principalmente das cooperativas familiares representadas através da COAF, representando também o Ministério da Agricultura do Governo Federal em mais de 70 cidades do município do Estado de São Paulo. Sem sombra de dúvida, quero aqui cumprimentar os integrantes da União de Estudantes de Osasco e dizer, meu caro Valdir, que nós votaremos favoravelmente a sua moção de congratulação. Sei que V. Exª tem um comportamento linear nesse sentido. Não é injusto com as teses aqui defendidas. Mas nós não poderíamos deixar de falar que Osasco também tem no seu recurso dinheiro da educação, dinheiro do nosso povo, dinheiro na merenda escolar, tem contratado as cooperativas de agricultura familiar. Inúmeras delas. Nós temos aqui o Diário Oficial de 18 de dezembro de 2015, que mostra um chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios produzidos por agricultores e empreendedores de base familiar rural. Nós temos aqui no Diário Oficial também do município, no dia 13 de janeiro, o edital de chamada pública de compra de alimentos produzidos por agricultores da base familiar rural, com várias cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, várias cooperativas do sul do país. Nós temos também aqui a compra de insumos de cooperativas, insumos esses de sucos de uva, todos eles superfaturados, com preços extremamente altos. Vou dar um exemplo para a V. Exª e para os senhores que estão aqui nos assistindo. Aqui publicado no Diário Oficial do município de Osasco, com recurso do município de Osasco, nada a ver com São Paulo, a compra de 24 mil quilos de mandioca, a um preço de R$ 16,59, o quilo da mandioca. E nós, no mercado, nós podemos observar que o preço varia a R$ 7,00 o quilo da mandioca. Nós podemos falar da mandioca resfriada, da mandioquinha, do milho processado. Enfim, nós temos aqui, senhor presidente, uma infinidade de produtos que foram publicados em atas no Diário Oficial do município de Osasco, com um sobrepreço de 186% do valor de mercado. Então, eu penso, para que nós sejamos justos, justos com o nosso povo, justos com a educação do nosso município, justos com o recurso financeiro que é do povo, eu penso que a bancada do PSDB tem que apresentar, e nós estamos apresentando um requerimento solicitando a CPI da merenda escolar no município de Osasco, tendo em vista as publicações no Diário Oficial, os editais de chamamento, as atas de abertura. Nós temos aqui os processos, o número administrativo, a chamada pública de compra, publicado, é público. O povo sabe, todos sabem, mas que não é aceitável. Então, essas cooperativas familiares têm que ser investigadas assim, meu caro Valdir. Nós votaremos a favor da moção. Eu tenho certeza que V. Exª vai assinar o requerimento que nós estamos entrando para criar a CPI da merenda escolar no município de Osasco, porque também tem contratado as cooperativas familiares, e com um preço extremamente alto, abusivo, em mais de 180% do valor de mercado. Então, nós estamos apresentando a esta Casa de Leis um requerimento para instaurar a CPI da merenda escolar no município de Osasco. Muito obrigado. Obrigado, senhores vereadores. Continua em discussão a moção 115 do vereador Valdir Roque. Não haveram mais quem queira discuti-la. Está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, e os contrários que se manifestem. Aprovada a moção por unanimidade dos presentes. Questão de ordem. Quero agradecer a todos os partidos, principalmente para o PSDB, e vou assinar sim, desde que tenha escândalo, como foi feito na imprensa. Se não tiver, infelizmente, não dá para fazer. Nós suspendemos os trabalhos... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O senhor quer um escândalo maior do que comprar a mandioca com 186% de aumento. Preço da mandioca, R$ 22,00 o quilo, sendo que no mercado está R$ 5,00, R$ 6,00. Esse é o maior escândalo aqui do município de Osasco. E nós temos que apurar. O senhor secretário procederá à leitura da próxima matéria. Moção de número 116, 2016, da nobre vereadora Maria José Favarão. Vereadora ausente, presidente. Pela ausência, doutor, será pautada no expediente da próxima sessão. Estando presente o secretário de Finanças, Pedro Sotero, nós suspendemos a sessão por 20 minutos e retornaremos em seguida. O senhor secretário de Finanças, Pedro Sotero,